E olha, homens que estariam armados roubaram uma ótica no centro de Humuarama. A Mariana Loturco tem os detalhes pra gente. Coloca a Mari aqui no telão do OBG pra gente saber exatamente essa história. Se tem imagens de câmeras de monitoramento que mostram a ação dos criminosos. Mari, boa tarde pra você. Boa tarde, Nader. Boa tarde a todos que nos assistem. Temos imagens, sim, das câmeras de segurança que foram passadas para a nossa produção. Lembrando que esse roubo aconteceu em Humuarama, próximo na Avenida Paraná, na região do Camelódromo. Foram dois homens, dois suspeitos, invadiram o estabelecimento. O roubo foi rápido ali. Eles empurraram os funcionários, tacaram aquele terror e ainda indicaram ali que estavam armados, o que acabou a Mendontran... Opa, colocando medo. Vamos trocar a palavra, fica mais fácil, né? Colocando medo ali nos funcionários, já que eles ficaram com a impressão ali que os homens estavam armados. Então, de acordo até com o familiar da vítima, que conversou com a gente, a guarda municipal foi comunicada e logo a guarda já disse que os suspeitos já eram velhos conhecidos, que eles iam averiguar ainda mais a situação. Então, vocês estão verificando aqui ao lado, ao meu lado, as câmeras de segurança que mostram o momento desse assalto e uma infeliz coincidência. Na madrugada de segunda-feira, também teve a tentativa de um assalto a uma ótica também. Só que, felizmente, ali, a segurança particular conseguiu pegar os suspeitos em flagrante. Já nessa situação, dessa ótica de ontem que foi assaltada, ainda a polícia está averiguando e está atrás dos suspeitos. Obrigado, Mari. A gente vai pedir para que as pessoas que estão aí nos acompanhando, se tem informações que possam ajudar a identificar esses homens que supostamente estariam armados praticando esse crime em Umoarama, agradeceram a enorme audiência que temos na região de Umoarama para tentar identificar esses dois criminosos.